Pra mim eu já diria que você é casa e encerrado Mas o meu coração ainda está do seu lado Eu sempre faço pra me dividir Porque eu não vou ser lá você está em mim O meu peito ainda jorou por você Pra mim eu já diria que você é casa e encerrado Mas o meu coração ainda está do seu lado Eu sempre faço pra me dividir Porque eu não quero mais você, mas você está em mim O meu peito ainda jorou por você O meu peito ainda jorou por você O meu peito ainda jorou por você E é o que eu já diria que você é casa e encerrado E é o que eu já diria que você é casa e encerrado E é o que eu já diria que você é casa e encerrado E é o que eu já diria que você é casa e encerrado E é o que eu já diria que você é casa e encerrado E é o que eu já diria que você é casa e encerrado E é o que eu já diria que você é casa e encerrado E é o que eu já diria que você é casa e encerrado E é o que eu já diria que você é casa e encerrado E é o que eu já diria que você é casa e encerrado Pra pra prazer, no botão, não tem acordo pro meu coração, eu não volto mais pra você, você vê. Eu não volto mais pra você, eu não volto mais pra você, você vê. Eu não volto mais pra você, eu não volto mais pra você, você vê. Eu não volto mais pra você, eu não volto mais pra você, eu não volto mais pra você, você vê. Eu não volto mais pra você, eu não volto mais pra você, você vê. Eu não volto mais pra você, eu não volto mais pra você, você vê. 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 Eu não volto mais pra você, você vê.